Júnior Viana Pouco sabe fazer Agora o Maquinha sabe fazer e você sofre Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir o relacionamento do nada E esse nada agora é você na minha vida Pode ir embora que pra mim você não faz falta Você mudou Tão de repente Deixou de lado e esfriou o amor da gente Você mudou Foi pra pior Deixou de dar assistência E acabou ficando só Eu te amei até um dia inteiro Mas você não mereceu Aí eu tive que acabar Eu fiz de tudo pra salvar Te amei até um dia inteiro Mas você não mereceu Levava o tempo em brincar Você pediu pra terminar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo destruir o relacionamento do nada E esse nada agora é você na minha vida Foge embora Deixou de lado e esfriou o amor da gente Você mudou Isso aí pessoal Daqui a pouco tem mais música Junior Viana Isso aí Pedidos aqui no canal Sempre pedidos aqui no canal Estamos saindo de Caruaru Vocês viram ali a placa E vamos para Recife Viu pessoal É isso aí Quem pediu aqui Foi o nosso amigo Leandro Leandro que pediu Junior Viana 2019 Nós já temos 2018 2017 É 2016 nós temos aqui Porque nós estamos mais de 5 anos aqui Um abraço para Fábio Mesquita Virgínia Lully Lance Brasil Divulgações Da Santinha Pessoal do Maranhão E mandar um abraço também Para Roberto Teclas E sua filha Stephanie Sempre fazendo aquelas lives São dois cantores Bacana demais Tecladista Professor São muito bons É isso aí Um abraço a todos Se inscrevam no canal E aguardem a carreta Tem mil visualizações Em 30 dias Um mês Eu faço a carreta Beleza? Vamos lá Solta o som Carlão Obrigado Faz conversa mais em Recife Você não mereceu Mas você não mereceu Vai eu tive que acabar Eu fiz de tudo Pra salvar Chamei adeus de Deus Mas você não mereceu Levava o tempo em brincar Você pediu pra terminar E o Kelvin som Prepare o coração para ser judiado Bote mais uma dose e vou me embriagar Você fiquei sabendo que ela vai casar Ele leva ela pra cima do altar Eu afogo as mágoas todas nesse bar Bote mais uma dose e vou me embriagar Você fiquei sabendo que ela vai casar Ele leva ela pra cima do altar Eu afogo as mágoas todas nesse bar Já vou ir, já vou ir Jovem, jovem, jovem O rei do povo, rei do povo E a caixa se ganhei Sei que errei, mas foi uma aventura E por favor, vê se ela me desculpa Estou aqui pra te pedir perdão O nosso amor não pode morrer, não Fui infantil, fui bobo, o moleque Não é por acaso que nada acontece Estou aqui pra te pedir perdão Um copo de cachaça, um copo de cachaça e o coração na mão Bote mais uma dose e vou me embriagar Fiquei sabendo que ela vai casar Ele leva ela pra cima do altar Eu afogo as mágoas todas nesse bar Bote mais uma dose e vou me embriagar Ontem fiquei sabendo que ela vai casar Caso de fechar a conta que eu já vou pagar E muito obrigado por me escutar Sei que errei, mas foi uma aventura E por favor, vê se ela me desculpa Estou aqui pra te pedir perdão O nosso amor não pode morrer, não Fui infantil, fui bobo, o moleque Não é por acaso que nada acontece Estou aqui pra te pedir perdão Um copo de cachaça, um coração na mão Bote mais uma dose e vou me embriagar Fiquei sabendo que ela vai casar Ele leva ela pra cima do altar Eu afogo as mágoas todas nesse bar Bote mais uma dose e vou me embriagar Ontem fiquei sabendo que ela vai casar Caso de fechar a conta que eu já vou pagar E muito obrigado por me escutar Lava Jato Avenida 3 da Alimento Cabuloso Acessório Carreta do Vodinho Roses Concertão Rápida Mídia Jatragesson Câmbio Alimento Eu passei no Davi dos Motos Tô furioso Sem passar por cima de ninguém Sem derrubar ninguém sou eu Porque Deus é meu guia Olha a busca nova do vaqueiro aí Se até meu travesseiro tá sentindo a sua falta Com a minha cama ainda não te esqueci Imagina aí Imagina aí Se até meu travesseiro tá sentindo a sua falta Com a minha cama ainda não te esqueci Imagina aí E vai rima aí E vai rima aí E vai rima aí E vai rima aí Coração, eu tô sozinho, mas que nesse quarto Eu enro a tua manjerinha no chão Até meu lençol tem teu espreito Vai piorar minha situação E agora, e agora, e agora Se até meu travesseiro tá sentindo a tua falta Com a minha cama e na noite esse é tu Imagina ele, imagina ele Se até meu travesseiro tá sentindo a tua falta Com a minha cama e na noite esse é seu Imagina ele, imagina ele Se alguém lhe minto, vamos lá e no parede Vamos lá, R7, 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 R7 Mais uma vez, sentindo a sua falta Minha rotina, vida, solidão Eita, sentimento covarde Que maltrata meu coração Eu tô sozinho, mas que nesse quarto Eu enro a tua manjerinha no chão Até meu lençol tem teu espreito Pra piorar minha situação E agora, Raquel Se até meu travesseiro tá sentindo a tua falta Com a minha cama e na noite esse é tu Imagina ele, imagina ele Já tem meu travesseiro tá sentindo a tua falta A minha cama ainda não tinha esse é seu Imagina ele, imagina ele Carro aí, dia que cê demorou O caminhão que eu vi a respeita Triumpe, é um caminhome de ferro O zene de pacos já muda no carro É equipe milicão sim É equipe turma fornecedor Olha o gol do Margui Olha o gol do Margui Olha o gol do Margui Olha o sucesso do meme no Thales Play Olha que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem dois dias que eu não consigo esquecer ela Vixe que doideira, o que está acontecendo Quando escuto o nome dela, fico todo me tremendo Que beijo foi aquele, que noite foi aquela Já tem dois dias, eu não consigo esquecer ela Vixe que doideira, está acontecendo Quando escuto o nome dela, fico todo me tremendo Thais, Thais, fica comigo de novo Thais, Thais, fica comigo de novo Vinha, está querendo vim Thais, Thais, fica comigo de novo Papai, está querendo vim Thais, Thais, fica comigo de novo Valeu, querendo vim E mesmo com ele, que noite foi aquela Já tem dois dias, eu não consigo esquecer ela Fique de doideira, está acontecendo Quando escuto o nome dela E mesmo com ele, que noite foi aquela Já tem dois dias, eu não consigo esquecer ela Fique de doideira, está acontecendo Quando escuto o nome dela Fico todo me tremendo Taís, Taís Fica comigo de novo, papai tá querendo o que? Taís, Taís Fica comigo de novo, papai tá querendo o que? Isso aí pessoal, chegamos em Recife Com mais um bus aqui, divulgação É um pedido dos fãs do Junior Viana É isso aí E abraço lá pro nosso amigo Que pediu aqui o Leandro Beleza? Isso aí Quando terminar a música, nós terminamos o vídeo Se inscrevam aí no canal pessoal Compartilhem Pra gente subir cada vez mais Pra poder atender mais gente Taís, Taís Fica comigo de novo, papai tá querendo o que? Taís, Taís Fica comigo de novo, Viana querendo o que? Galera do토 de Aca Atacados Vires Galva aí Choque Guarga de ouvir Eles da mão passa pra correr E a carreta de ouro Batei para lá Xarrê, Xarrê Boliviano